É isso aí pessoal, na casa velha aqui do Seu Antônio E eu encontrei um sinal aqui, eu vou mostrar pra vocês onde é Olha só E eu vou trazer Eu vou levar a câmera bem pra perto pra vocês verem O cavalo, o sinal galera Um sinal forte Mesmo aqui, ó No cantinho que a casa tá caída, eu vou tentar Eu vou tentar aproximar bem pra vocês verem Olha só, é mesmo aí, ó Onde tá essa muvuca Na terra, dessas coisinhas velhas Olha só Galera Vamos ver, deixa eu ver se eu baixo mais É aqui, ó Pra vocês acompanharem bem de perto, pessoal Olha só Vou deixar a câmera aqui Cuidado por causa de cobra, pessoal Que aqui Contém a gente frear E um sinal bem forte, galera Olha só Olha só, galera Olha só Olha só, pessoal É uma lata, galera O que vocês estão dando pra vocês verem aí de perto Eita, que é prego Pedaço de telha Tem uma linchada velha já ali cara Galera Ah, galera Uma caixa velha Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem Eita Mas pensei que era a botija de novo, galera Olha só Eu vou tirar meu celular aqui E vou mostrar bem de pertinho pra vocês Pra vocês verem Olha só Olha só o que tem aqui, olha Ó Galera Ó Eu vou cavar mostrando de perto Vou tirar meu ocro aqui Porque da câmera No tripé Dá pra ver longe Mas aqui dá pra vocês verem bem de perto Ó Uma linchada velha, ó Tá dentro Olha só Olha Tá cheio de troços velhinho dessa lata Já até Arrumbei Prego Tem muito Eu vou tentar trazer a câmera Pra bem pertinho, galera Bem pertinho mesmo Pra gente ver o que é que tem aqui dentro O que eu encontrar aqui Eu vou mostrar Seu Antônio Alberto Ele não tá não Seu Antônio Alberto Mas A gente tem a confiança de vir Né E como ele dá Quem dá a confiança a gente A gente Tem que dizer Tudo que encontrar Eu mostro pro dono Vou tirar esse pedaço de pau aqui Eu quero ir cavando Pra vocês irem vendo Como é que O que é que eu tô tirando daqui Entendeu Bem de pertinho Olha só Acredito que dá aqui Deixa eu ver se dá pra vocês verem Escuta Pronto Olha só Deixa eu botar uma escora aqui No meu tripé Senão ele cai, pessoal Vou usar uma pedra Aqui escorando Porque senão ele vai arriar Na hora que eu estiver cavando ali Pronto Agora tá seguro aqui, pessoal Agora dá pra vocês acompanhar Bem de pertinho Olha só Eita, meu Deus É uma ladra Mas tá cheia de ferramentas Os pregos Tem de tudo, pessoal Olha só E tem mais coisa Tem um pedaço de cano Os carros passando na estrada Fazendo barulho Galera Olha só É duro de sair Tem um pedaço de cano Tá nem morre dentro, não É só Vê se tá doendo pra vocês Vira Um saco Um pedaço de cano Olha só Mais pedaço de cano Olha só, galera Cheio de ferramenta Olha só Um prumo, galera Antigo Esse daqui vai ficar Esse outro daqui é rachabão Que é coisa antiga Coisa boa Aqui é um prumo, viu Dos antigos, viu Bem antigo Chama prumo Mas enterrar aqui, ó Aí a terra corrói Deixa eu botar Deixa eu ver aonde Eu vou botando aqui, galera Depois eu vou mostrar pra vocês Tudo Olha só Faca Serra Ó Chega a estar enferrujado Aqui a gente encontra de tudo Ó o monte de pedaço de ferro Que tem aqui dentro Olha só Tá tudo ali em cima Depois eu vou mostrar pra vocês Outra serra Uma chave De fenda Outro pedaço de serra Tá vendo Olha só Eita, agora esse metro aqui é antigo, viu Olha só De ferro, viu O metro aqui é de ferro Olha só Esse é dos antigos, galera Olha só Eu particularmente já tinha visto ele de madeira Agora de ferro assim Eu nunca tinha visto, não Ó Muito tempo enterrado aqui dentro, viu Vou botar pra cá também Aqui, pessoal É um pedaço Da linha do prumo Passa A madeira A terra Como também, viu Olha só De pedaço de ferro aqui dentro Essa lá, né O povo enterrava cada coisa, viu Olha só Apesar que não estava muito enterrado, não A casa deve ter arriado também Por cima, né Eita, lata velha Eita Vou tirar a parede de perto Senão vai ficar pitando Muito pedaço de ferro, não Olha só Isso aqui eu não sei nem o que era, não Olha os pedaços Tá tudo pra ali Ferro e parafuso tem muito De prego Pedaço de fio Olha só Tem mais coisa aqui, galera Está tudo, não quer sair, não É duro Saiu Esse ferro aqui não quer sair, não Esse dali eu vou deixar, galera Não vou tirar, não É um pedaço de encanagem Aqui não tem água encanagem É muito pedaço De troço, viu Aqui eu não vou cargar pra baixo, não Eu estou vendo que é um pedaço de cânico Um pedaço de ferro Vou só mostrar a vocês De perto E eu vou entupir esse buraco, né Olha só Olha aí, galera Mostra bem de pertinho a vocês Olha Detector Casa de seu Antônio E aqui nós estamos mesmo dentro da tapeira, velho Olha Só um pedaço Olha só, galera Olha só o que tem aqui dentro ainda Um pedaço de ferro pra baixo Tem mais ferro aqui pra baixo Mas não vou cargar mais, não, galera Já saiu muita coisa aqui, olha só Pedaço de enxada Prumo Metro Ferramenta Tudo dentro dessa lata aqui, ó Está vendo? Ó Chave O pluminho, como é que está? Isso é antigo, viu? É isso aí Valeu, galera Até a próxima CACIM O criador nos permitir, galera